Mano, coloquei o CS todo no máximo Vamos ver se roda? Travei o jogo Já matei o menor aqui Mano, é muito ruim jogar em Full HD, cara Entrou meio Dois bombings, dois bombings Tem só dois, viu? Tá plantando Ai, eu pensei que você tava no... Pensei que você tava Xuxa, cara Tem que correr pro Xuxa aí Ai, eu marotei gostoso, né? Eu tô com tudo no talo, até os configurações Mano, eu tô com tudo no talo também Tem medo do meu PC explodir Nossa, quando começar a atacar a bomba, o negócio vai descer lá pra... Nossa, calma aí Vai descer tudo, meu filho Calma aí, velho, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, tem um tapete Mano, eu não consegui ver o cara Vou fazer uma área com vocês aí, lembrou? Vou chegar, vou chegar, vou chegar Banga ainda não, banga ainda não Banga ainda não Vai, agra, 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 agra Nossa, uma FPS caiu todo Mano, tá lagando muito, velho Esses caras ainda tão aqui Passou A Passou CT, CT, CT Tapete Tapete Peguei tapete Ah, mano, pô A desertiva virou o xerife do Valorant Todo mundo dá bala Eu tomo HS Já tomou HS, Taro Ele já tá f**** Hummm, ferrou O cara só abre o meia Hummm, eu pinei Oh, capa Ai Entrou Xuxa Eu vou trocar um trem, Taro Eu tô jogando 16x9 Vou 4x3 Será que fica bom, mano? Será que fica bom, mano? Fiquei somar achando que o azul tava em problemas Ele não, ele não ajuda não Ele pode me ajudar No, Taro, jogar 4x3 aqui dá bom, hein Taro É No, fica bonitão, mano Acho que, cara Sei lá O cara né Cara que eu ia pro bom devolver Tipo assim, ele tá com essa mirona toda E precisou beitar todo mundo Ah, eu tô nessa B aqui Desde o Pisto, morrendo Só cravo, Taro Que eu fui, pai Tô cego Só vai, só vai, filho Fé em Deus, só em Deus Fé, fé Nossa, tá lagando tudo Desceu pra baixo Ah, e tem um cara no capanário parado Será que eu vou infiltrar ou não? Moleque, eu vou mexer o mouse, o bagulho vai com delay, mano Meu PC não aguenta full HD com tudo no máximo Eu fui acompanhar o mouse, não caiu, o mouse foi com delay, mano Eu vi mesmo essa lerdeza Tenho medo O que é um redpill? É aqueles caras que... Nossa, é muito ruim jogar full HD, cara Será mesmo? Não gostei Nossa Pagaram pra ele Mano, é muito ruim jogar full HD, cara Agora que o meu PC vai pro saco Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Você tá doido? Quem tá com esse tiro na minha cara? Eu tô vazando aqui Meu FPS abaixou pra 60, Marcos Eu vou ver se o Taru atirava Baga a Nip, baga a Nip, Rans, baga a Nip, Rans Deu pra borrar, né? Eu borguei a cima e morri É do shift, cara Peguei Nip, Taru O último fogo plantou, mano Esse cara vai estar na areia, Taru Colar tapete, eu acho Colar tapete Defusa aí, Rans Defusa? Cama a defusa Defusa O cara não vai soltar o shift ali, não, mano? Falta desbico Hum, gotcha Vou ter que começar a virar um leão aqui, velho Porque eu tô sem paciência Ai, que c*** O homem me travou Ô, mano, otário Você tá me tirando, mano Não foi minha, não Por que o Rans tem que morrer, né, cara? O Rans é o inútil O time, eu ia matar o cara de lado O outro abriu Nossa, aí que eu ia me atingir No Eu fui pelo canto Boa Vai, vai Ruxa, ruxa Não é festa muito ruim em mandar não, Viano Para de roubar aqui o Han, seu bicho Matei, matei, matei Matou Tátia Nossa, é muito ruim, mano Bota aí, vai Han Bota essa merda Bota essa merda Tátia Bananã, bananã Bota essa merda Você pulou na hora, não quer ir no pé Nossa, travou a minha smoke, ô Meu Deus Tem o spray mais torno da minha vida Como que eu citei spray? 16x9 Os peteras dedos Meu rãs morreu, que da hora Eu não sei como Eu adoro isso Eu vou voltar Toma uma tijolada, Marcos Vamos ver a tela do Marcos Jogos de artifício Eita, um cara co... Oxi Os bocachos fecham Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Ai, passa a bomba ai Ai que lagou foi tudo Tem nível Quer subir não? Comeu bom Dois Eu não tinha o que fazer Lagou tudo mano, que p*** é essa? Taro Se eu sei ver se é a tela do rãs trocando tiro Taro Mas se eu comer um de cada lado, você queria que eu fizesse o que cara? Sei rãs, sei rãs Mata ai Boa, vamos roxar B ai vai Ninguém pra apagar molotov Ninguém pra não fazer nada pro amigo Fora Planta velho Um 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 Ué Ué, foi certinho Um Você ta correndo antes da hora Ele ta esperando eu encostar no cê Tá Ai Ta me perrujado Exatamente No cê Cadê essa? Where? Pai o Taro, ta brigando lá Vamos lá agir da o Taro Vamos lá Eu PEGGIEI Pra cê Taro Cara, matou correndo Matou Caindo Jogo ta Doze a sete É isso, gente, que tá rolando aqui, meu deus. Achal. Meu Deus do céu. Tô louco. Achar de novo, você fica no shift. Ele saiu antes. Cara, o cara... Eu carrego o cara e o cara chega os dois de ruim ainda. Ô Hans, pra você ver, Hans. Eu matei você duas vezes.